Olá, hoje eu, até a gente fica meio sem palavras, né, pelo que aconteceu com o time do Chapecoense quando estava indo a caminho da Colômbia, né, a gente vê, né, que essas pessoas, elas, elas têm sonhos, né, chegaram aonde chegaram, né, praticamente na final com o Palmeiras, se eu não me engano, eu não sou muito fã de futebol, mas sempre que acontece algo do tipo, a gente fica comovido, né, com o ocorrido. Aí você vê, né, uma turma de jovens com sonhos, né, sonhos de alcançar certas coisas, e esses sonhos são interrompidos pelo... pelo destino, infelizmente, né. Aí você para e pensa, né, que a vida é curta demais, né, a vida é muito curta, e cada vez que vai passando anos, séculos, milênios, a vida está se tornando mais curta, mais curta em alguns aspectos, né, principalmente aspectos em acidentes, tanto acidentes de carro, quanto acidentes de avião. Parece que depois de uns anos pra cá, vem acontecido muitos acidentes de aviões, né. Então esse é o meu luto para todas as famílias da... dos jogadores do Chapecó, né, do Chapecoense. Eu sinto muito pelo que aconteceu, né, uma fatalidade. Então... e devemos lembrar, né, que nossa vida, ela é frágil demais. Nossa vida é que nem um copo de vidro, né, a qualquer momento pode se quebrar e se esfarelar por aí. Então devemos viver nossa vida como se fosse o último dia. Tentando ser feliz, amar quem nós podemos amar ao máximo. Brinque com seu cachorro, com seus amigos de trabalho, com sua namorada, com sua noiva, com sua esposa. Sorria o máximo possível. Deixe as diferenças de lado, né, o ódio, a raiva, a opressão. Então, deixe tudo isso de lado, né, e tente ter uma vida feliz, né, e alegre, porque a vida é curta. Então esse é meu... meu luto para todas as famílias dos jogadores do time Chapecóense. Eu sinto muito. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.